Pedro Mix Da no B20 Uma louça New Mills O poder da música É mando que o sol é chaloá, baby Também me diz que me amas, amore Eu prometo não te larga, não te larga, amore Eu vou atirar pedras, amore Bate muitas bocas, amore Vão nos falar, amore, amore Mas o amor é mais forte Se a Marta me gosta mais Eu já falei com teus pais Eu já falei com teus pais Você é minha filha, viamos lá do que colou Você é minha filha, viamos lá do palanca Você é minha filha, viamos lá do que colou Você é minha filha, viamos lá do palanca Você é minha filha, viamos lá do que colou Você é minha filha, minha filha, você é minha filha Amore, você é minha filha, oh, amore Oh, bela, você é minha filha, oh, bela, você é minha filha Um dia, eu não vou lá bebe Contigo é pra sempre Amor, vamos só se acuentar Se acuentar, amore Um dia, eu não vou lá bebe Contigo é pra sempre Amor, vamos só se acuentar Se acuentar, amore Tu pai não é general, tu amai na me ministra Amor, vamos só se acuentar Se acuentar, amore Você é minha filha, viamos lá do que colou Você é minha filha, viamos lá do que colou Você é minha filha, viamos lá do que colou Você é minha filha, viamos lá do que colou Você é minha filha, viamos lá do palanca Você é minha filha, viamos lá do palanca Você é minha filha, minha filha, você é minha filha Uma louça New Mills, o poder da música Amore, oh, bela, você é minha filha Apelha, apelha, apelha Apelha, apelha